Bom, como teve algumas pessoas aí que disseram que estavam com dificuldade para fazer a pestana e tal, e aprenderam também, valeu aí pela galera que estava fazendo os comentários aí, que está sendo muito legal. Bom, hoje eu vou passar para vocês aqui então uma aula bem rápida, acho que o vídeo não vai dar nem dois, três minutos, que é como montar essa pestana. Eu passei a aula de pestana para vocês, a outra aula de música sem pestana e passei outra aula para vocês de batida simples, uma batida básica. Então, como teve algumas pessoas que tiveram dificuldade, eu também peço desculpas porque eu falhei nisso de ter mostrado para vocês como seria a pestana. Então eu vou mostrar para você aqui como é que fica a pestana, para você poder fazer ela direitinho, beleza? Bom, para você que está começando agora a formar a sua pestana, a ideia é o seguinte, o dedo indicador, que é o dedo que forma a pestana, ele tem que ficar na casa onde vai formar a pestana. Ah, se você não assistiu a videoaula de pestana, volta um pouquinho, assiste as videoaulas lá para você poder aprender. Então é o seguinte, a pestana é formada por esse dedo, então independente se você vai pôr outro dedo na frente ou não, o dedo indicador, que é o dedo número um, vai formar a pestana. Então, ela tem que sair, ela tem que sair clara, né? Você tem que entender todas as notas que estão sendo tocadas. Só que para isso, o que acontece? A regra não é você montar a pestana colada no traste de trás. Você tem que montar ela colada no traste da frente. Então, você vai acabar usando um pouco menos de força para montar aqui. É diferente você estar montando aqui, ó. Aqui você tem que forçar mais, porque você tem que trazer a corda mais para o centro. Aqui não, aqui você só está pressionando ela em cima do traste mesmo, então fica bem mais fácil. E aí você coloca os outros dedos na frente. Toda nota que você for montar, o dedo tem que estar mais próximo do traste da frente, nunca próximo do traste de trás. Fica feio, ó. Eu puxo para cá, fica um pouquinho mais fácil. Fica mais bonito, mais fácil de montar o acorde, tá? Então, quando você fizer a pestana, coloca o dedo um pouco mais encostado no traste da frente. Não sei se você consegue ver aí. Eu vou chegar um pouquinho mais perto para você poder ver. Então, aqui, ó. Você coloca o seu dedo mais perto do traste da frente. Tá? E aí os outros dedos que forem formar o acorde. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um sol. Vou fazer um sol maior. É lógico, esse dedo aqui, ó. O dedo 3, ele vai ficar um pouco mais perto do traste de trás. Por quê? Porque não vai caber os dois dedos ali. Mas tudo bem. Mas o outro dedo já está um pouco mais próximo do traste. Dá para você perceber que ele está um pouquinho mais próximo do traste. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você teve alguma dúvida ainda, não está conseguindo fazer, não tem problema, deixe um comentário aqui para mim aqui embaixo, que provavelmente eu respondo para você aí, até mesmo fazendo um outro vídeo, sei lá. O que for possível, eu faço para você poder aprender. E eu estou deixando também para você essa vídeo-aula, que é uma das minhas vídeo-aulas de teoria, que com certeza vai ajudar bastante para você que está aprendendo instrumento. Inclusive, eu até uso esse espaço aqui um pouquinho para falar sobre isso. As minhas aulas de instrumento, eu não ensino tanto a teoria. As teorias estão atreladas às minhas aulas de teoria. Então, por isso que geralmente eu faço essa menção de alguma aula que está falando sobre o assunto. Beleza? Então, assiste o vídeo lá, curte, compartilha. E a próxima vídeo-aula eu já estou elaborando aí para você. Já estou fazendo todo o roteiro dela, já escrevendo, já criando o material para você. Então, fique esperto. Não vai perder essa próxima vídeo-aula. Já se inscreve no meu canal para poder continuar recebendo essas vídeo-aulas. E é isso aí, então. Falou. Shalom, shalom. Tchau, tchau.